Alunos da Escola Municipal Paulo Freire e do assentamento Lagoa do Prado participaram de desfile cívico alusivo à Semana da Pátria. Foi a primeira vez que estudantes da comunidade marcharam pelo 7 de setembro. O desfile aconteceu na própria localidade. Nós da escola, como toda a escola, tivemos esse trabalho, nos reunimos e está preparando para trazer para eles também um pouco de cultura e um pouco de momento cívico, né? Que muitas vezes eles não são excluídos, mas devido ao acesso. E as escolas têm que estar trabalhando isso, né? Que é importante para a formação da criança. E nós, a nossa formação depende da cultura, né? A cultura é algo importante para a nossa formação. Então, nós, como é o nosso primeiro encontro, a primeira vez que estamos realizando aqui em nossa comunidade, para nós foi muito gratificante, principalmente para a comunidade. Conforme a coordenadora pedagógica da escola, professora Francisca Maria, a referência em respeito à pátria é de grande importância para as crianças da escola, para que internalizem o sentimento de respeito ao país. É um momento importante, sim, porque nós estamos mostrando para a criança, né? Conscientizando a importância, né? Da... o que é a pátria, né? Apesar da gente estar vivendo uma conjuntura muito difícil no Brasil, mas não deixa que ainda há esperança, né? De a gente mostrar para os alunos. E é através da educação que nós podemos mudar essa realidade brasileira, né? Então, vamos lá.